Você vai, olha, você é meu amigo filho, viu, com a presente é o papai Você também, meu pai, pode mandar o zap, viu É o Armazém Paraíba aqui, ó, com essa camisa especial Pode mandar o zap E vamos coxar pra vocês no final do programa E o Armazém Paraíba Está aberto amanhã até às 16 horas, viu Travei vocês com as melhores ofertas Desse grande ofertão imperdível Em todos os setores do Armazém Paraíba E estamos também dando aquele aluno especial pra poucos E não se esqueça Lá você comer aquele sanduíche especial É do Laque Lanches É isso mesmo Um abraço também pra galera da Nosso Arthur Fazendo um apoio especial Do Alpertão Talk Show É sucesso, é pra você Vamos lá Olha, e não se esqueça também, viu Que treinos hoje, ó Já me manda? São duas Duas viagens que vão soltar pra você hoje Uma pra Fortaleza E outra pra o Brasil Viu? Você pode mandar um zap zap Aqui Para o programa Agora É Nóis Do Alpertão Talk Show Vamos lá que é sucesso E uma chota aí pra gente fechar o nosso quadro hoje E comenta e vamos voltar no final aí Do Agora É Nóis Pra gente soltear esse super sorteio especial Duas passagens e uma camisa com seu papai Porque é comenta e vamos lá Fazer É TAC, É TAC, É TAC, É TAC, É TAC É ANTIÊNSE pra tocar no paredão tem que ser bem diferente no apertão, toque show é igual a sua gente feliz dia nos faz no domingo não esqueça de usar presente é da norma sem paraíba é sucesso pra você no apertão, toque show beleza, prometemos voltar segunda-feira vamos fazer o nosso troteio e prometemos voltar segunda-feira com muito mais brindes fecha aí o nosso quarto bimbo